Olha só, galera, falando um pouquinho aqui da mandíbula, né? A mandíbula é um osso em forma de ferradura, né? Na tenraidade, na formação intrauterina, esse osso mandíbula, né? Quando a gente fala o osso mandíbula, eu também poderia falar entre aspas, tá, gente? Só pra gente exemplificar aqui, como se fosse as mandíbulas, no plural, porque ele vai se conectar aqui no meio, na sínfise mentoniana, unindo um ao outro. E tem pessoas que essa sínfise, ela demora um pouco maior, um tempo um pouco maior pra se conectar. E nesse contexto, vai acontecer aquele furinho no queixo, porque ela começa a fazer uma bordinha assim pra dentro e aparece então aquele sabon velho famoso, né? Furinho no queixo. Observe a sua, galera. Então a mandíbula, né? Que também, anote no seu caderno pra você não ser pego de surpresa. Também posso falar que a mandíbula é um osso maxilar. Então eu posso falar que eu tenho ossos maxilares superiores e inferiores, Cheio? Perfeitamente. É o termo mais comumente usado? Não, não é o termo mais comumente usado. Mas os livros de anatomia vão falar pra mim assim, olha, a mandíbula também é conhecida como uma espécie de osso maxilar, tá? Então é o maxilar inferior. Pode ser referido dessa forma? Pode, perfeitamente. Observe aqui na frente, aqui, eu tenho a região do mento, né? A protuberância mentual, mentoniana. Lembra de jumento. Por que ele recebe esse nome? Porque ele tem um prolongamento da sua mandíbula muito avantajado ali, tá? Vamos lembrar disso aí. Nós temos, pessoal, o processo alveolar, que são aqueles buraquinhos, aqueles encaixes cônicos que vão receber ali as raízes dos dentes. Nós temos aqui o forame, né, mentual ou forame mentoniano pertinho, né? Não exatamente no lugar, mas muito próximo de onde o dentista faz anestesia ali, porque através desse forame passa nervos mentonianos ali, né? Que vão enervar toda essa areazinha aqui do seu queixinho maroto aí. Então, fica ligado. Eu tenho também aqui essa parte horizontal, porque está paralela ao chão, pessoal, que é o corpo. Corpo mandibular ou corpo da mandíbula. E na sequência aqui atrás eu tenho o ângulo mandibular. Ângulo, pessoal, onde o corpo e o ramo, né, se conectam fazendo essa mudança de direção que eu vou chamar de gônio ou ângulo mandibular. Então, esse ramo ascendente, eu posso dizer, então, que é o processo vertical da mandíbula, né, considerando a posição anatômica, obviamente, eu posso dizer isso com tranquilidade. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti